A gente vai pescar aqui nesse riozinho, eu não sei se tem pijinho Pesqueiro, piscina, olha lá, tá vendendo lote ali O ruim de você pegar terreno pra cá, você tem que ficar esperto com escritura Aqui em Canaguá é um tal de nego vender terreno pra dois, três Não, é contrato de posse antiga, vai nessa que você toma no joinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa de só mola balza Faz tempo que eu não venho pra cá Aqui tá um escrito ali, ninguém é triste pedalando Aqui a vibe é boa O povo começou a pregar praquinha com frases aqui na beira de estrada É pior que o pedal aqui de tardezinho gostoso O rumo que o raio da bicicleta não anda nem pra desgrama Você costuma andar de moda, depois você vai andar de bicicleta, Deus me livre O negócio parece que não sai de lugar Rancho lá dos calços, 500 metros Mas quando você vai andar de bicicleta aquiuyorum Um termo que o raio da bicicleta tem milhaqu trata Que poderá ser assim구요 Ok? Entãovlina Então Esse pedaço é gostoso, tem bastante chacra. O cachorrinho, tá perdido aqui moço, tá não, tá gordinho, deve ser de alguma casa aqui, aí ó, vendendo aqui ó, agora eu não sei o que que é, não tá escuto nada, quer pegar o zap aí ó, 12981979694, ou 1238873708, é imobiliária, aí o outro aqui ó, 38883452, ou 997667290, o outro é imobiliário, quem quiser comprar uma chacrinha pra cá, nossa, aí fizeram um negócio lá em cima, cai legal, vai ser chato. O que eu acabei de chamar o moço pra dentro, nem fez gestão, é o clube de tiro de Caraguatatuba. Caramba, o que que é o clube de tiro que fizeram? É, acho que tem dois negócios de tiro, tem um perto da pista de kart lá, e tem outro pra cá, tem que ver isso aí, aí ó, vendendo, 12997141580, esse é particular, não é imobiliário é, quem quer ficar sossegado, é aqui, é meio longe de tudo ó, é uma mercearia, sabe o que que tá ruim? Tinha um ponto de referência, uma casa amarela que você virava nela, se o povo pintou essa casa de outra cor, fodeu. silêncio ou troca? A ideia de ser bom morar aqui no meio do mato, né? Não tem preocupação de barulho, de nada, é só bicho. é só galinha, é uma casa amarela aqui ó, eu acho que é essa aqui. eu acho que é uma casa amarela, que é uma casa amarela, que é uma casa amarela. é só que a casa amarela aqui, ó, desde dentro de Vegas. A CIDADE NO BRASIL Aqui é bom, eu sou aposentado, né? Não preciso correr de dinheiro, nada Aqui é bom, eu sou aposentado, né? Eu sou aposentado, né? E aí oi que ele ganhou tudo que tá vendo então por cima e oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí